A impressão geral que se tem, quem acompanha a política há alguns anos, é que depois da morte de Leonel Brizola, houve uma dificuldade para o PDT encontrar uma nova âncora que o sustentasse. Essa impressão é correta? Claro que é. O Brizola não é só âncora, o Brizola era o próprio navio. Ele era o condutor, ele era a história, ele era a própria... O Brizola sempre foi maior do que o PDT. Agora, muitos diziam que quando a gente enterrava o Brizola fisicamente, o corpo físico dele, lá em São Boja, no dia 21 de junho de 2004, acabava o trabalhismo do PDT. Já se passaram 10 anos e a nossa bancada, mesmo com as dissenções de última hora que sempre acontecem pela conveniência eleitoral, só tem aumentado. Nós começamos com 8, passamos para 21, 23, 27 e a minha projeção para a seleção é fazer de 30 a 35 deputados federais. O que dá certeza para o senhor que isso vai acontecer? O trabalho que a gente está fazendo há dois anos, faço muito, me dedicando, desde que saí do Ministério do Trabalho, a organizar o partido em cada estado. Minha previsão é que pelo menos em cada estado tenhamos uma representação. Se tivermos só um em cada estado, são 27. E alguns estados, o partido tem mais presença, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, Minas, que nós teremos com certeza de dois a três deputados.